Oi gente, tá no ar o programa da Jéssica. Programa da Jéssica. Muito obrigado por estar aqui, viu? Isso só mostra que... Que... Que tu não tem nada pra fazer. Não, mentira, isso só mostra que tu gosta de mim, que eu gosto de ti, que a gente tá aqui trovando fiado e falando sobre o programa da Jéssica. E o tema de hoje é futebol. Porque fala pra mim, guria, se tem uma coisa que tá difícil nessa quarentena é aguentar o crush dentro de casa. Não, e não basta ele tá dentro de casa sujando tudo, não. Ele também não lava a louça direito e não basta não lavar a louça direito e ficar sujando. Ele também fica chorando pelos cantos que tá com saudade do futebol. Oi? Fica enchendo o saco dizendo que tá com saudade de sair por aí pra jogar futebol. Com saudade de assistir futebol na TV. Ah, pelo amor de Deus, gente. A gente passando um baita problema desses e tem que aguentar o crush reclamando que não pode se aglomerar pra jogar futebol. E vou te dizer, é até melhor assim. Porque antes era futebol três, quatro, cinco vezes por semana. Eu até enchi o saco dele, pedindo pra ele ficar um pouco mais comigo. Tchau, amor. Tô indo lá. Indo onde? Ué, hoje é dia de futebol com os guris? Hoje, ontem, amanhã, todo dia é dia de futebol, né? Hoje tu não vai. Mas, amor, o que eu vou dizer com os guris agora? Ah, eu me esqueci que tu se importa mais com o que os teus amigos pensam do que eu, né? Pode ir, vai. Vai pra te ver. Tá, tá bom. Não vou então. Não, pode ir. Ah, tu vai. É, tu falou que era pra eu... Ah, eu pode ir. Vai, vai. Vai. Ué, tu não foi? Tá, às vezes eu passo do ponto um pouco, mas é que é muito futebol, né? Entre nós aqui, guris. Se tu tem um crush que joga muito futebol, 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 três, quatro, cinco vezes por semana. Talvez não seja futebol, né? Não, porque a Debbie, a minha amiga, ela tinha um crush que saía direto pra jogar futebol, futebol, futebol. Um dia, ela descobriu que não era bem futebol que ele jogava. Bom, deixa assim. Mas o que me irrita mesmo não é nem ele jogar futebol, pode até ir. O problema é ir jogar uma partida de futebol e voltar quatro horas depois. Oi? 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 Primeiro não me atendia. Agora o celular tá desligado. Eu não vou mais tolerar esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus! Quem é que sai pra jogar futebol e fica quatro horas fora? Pra mim, não. Eu sei muito bem o que ele tá fazendo. Ele vai ter que escolher. Ou eu, ou o futebol. Isso aí. Que bonito, hein? Eu posso saber onde é que o senhor estava? Jogando futebol, eu te falei. Mas pelo jeito jogou quatro partidas, né? É, eu fiquei conversando com os guris. Uhum, sei. Ó, pra mim chega. Tu vai ter que escolher. Ou eu, ou o futebol. E eu me atrasei um pouquinho mais, porque eu trouxe isso aqui pra ti. O lanche pra mim? Sim. Um xizão só pra ti. Pô amor, tu tem jogo amanhã? Tenho. Tinha. Não, pode ir. Vai tranquilo, pode jogar. Joga futebol, joga valendo. É, o crush sabe acalmar a gente, né? Uhum. E aí, gostou do programa de hoje? Então comenta aí embaixo. E também comenta uma dica do próximo tema pro próximo programa. E também nos segue no Instagram. Tchau e até o próximo programa da Jéssica. Uhum.